Vada cá, Fiambenan. Vada cá, Fiambenan. Arainau, nha laçnain a chãozumá, e se que nham sido a sassanhal, e tombezi anjão caizau a Kira Dio. Vada cá, Fiambenan. Vada cá, Fiambenan. Apocalipse tu farei quem roubou, e se derrubou, e se derrubou a Kira Dio. Vada cá, Fiambenan. Vada cá, Fiambenan. Arainau, nha laçnain a chãozumá, e se que nham sido a sassanhal, e tombezi anjão caizau a Kira Dio. Vada cá, Fiambenan. Vada cá, Fiambenan. Vada cá, Fiambenan. Vada cá, Fiambenan. Arainau, nha laçnain a chãozumá, e se que nham sido a sassanhal, e tombezi anjão caizau a Kira Dio. Vada cá, Fiambenan. Vada cá, Fiambenan. Apocalipse para que o proponho Nd. Faru Arnayitau Fa Indro Ntana na massa Dizir salima vavo Nidu na vianya dante Tangna de mante Vua uman Taka napa karni Ivo mien Ya unavado Vada kaa Fiambina Vada kaa Fiambina Arainau Nya lasinain Atransuma Isak miamsiura Sassanyal Et on piz Anjam kaaizau Akira Tyo Vada kaa Fiambina Vada kaa Fiambina HALLELUYA KAMFERINALI PENENUERA PANATSIKIA ADZELEAVRA LASINHA VABMALAL FAL PENETELEKUMENAM NUITAN RUANYA ANNA TASO FANDARATSIKIA Vada kaa Fiambina ZERANAM Nd. Faru Anjam kaaizau Nya kira Tyo Nibkiam Nata nini Grup Zemarais Temanunan Fetanantupa Wan Tiki Atserele Avia Ane Tukatranwane Zeta Transitulay Tiyanruanti Anjam sota Nifidini Yarakam Naitu Tiyanruanti Yarakam Naitu Zofandarana Tukatranwane 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 Nii Tukatranwane Tukatranwane Muita a vida com a paz e a paz. E a gente só tem que ir atrás de mim. Hallelujah! A gente só tem a vida com a paz de Silvia. A paz de Silvia, com a paz de Silvia, Saudita, Andshina, Madagascar. A gente só tem que ir atrás de mim. A paz é que você não está a fazer. Eu estou a fazer isso e não estou a fazer. editions, como o quê? Se não, os chegos não dizem-se. Eu faço uma coisa contra o que eu faço, eu faço uma coisa bohada. Quando eu faço uma coisa, eu falo que é a vida. Quando eu faço uma coisa, eu falo que eu faço, eu falo que elainstantá. Então eu falo que eu falo que é um coisa que é um coisa que eu falo. Então, vamos lá, vamos lá. Nós estamos aqui em Juntowa, aqui em Kovéti, aqui em França, Artesanais de Madagascar, Lina em França, Andoanji em França em França em França, Angelina Diamant, China, Kodanila, Belgique, Mariol Tansin em Kovéti, em Tupuã, Kodalize. E... 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 E eles já estão falando em Coethe Então a gente vai falar em Pentecoste O Ian Coethe Maria Hortensine Coethe O Ian Coethe E Angelina Diamant Xen Xerina Rosmina, França Ingridina Rodrigues Arabi Saudita Eri Karak, França Temarijo, Itaça Unida E Andrzej Zaf Niasna, Tungasun, Madagascar, Aleluia Todos vocês são Madagascar Alemães não vão tirar a pedaia O Ian Coethe O Ian Coethe A gente vai falar em Tupu, França E o Ian Tupu Rantanejo, Charline, Madagascar Xen Vem Brantzim Mananzara, França Nenhum Iesuita A gente vai falar em Pentecoste Lala Amém, Madagascar Sirian Borambiela Nambina, França O Ian Coethe E O Ian Coethe De Kamalala, França Vem Brantzim Mananzara E Andrzej Zafudra Ante Clarice, Madagascar Aleluia Aisi Ante Clarice o Rio e Antaklarici, mas na casa da Antenirina Liban, sua mesma França, a Antenirina Grinassol, França, tesouros pandês, miados, em Madagascar, Aleluia, e tudo de Raúl, França, Jonathan, Alemanha, e filha na raconte, França, Androneta, e alguém filha na raconte, Nandê, e, Matar, sua mãe, e a minha mãe, e a minha mãe, ela se livrou na raconte, e tudo de Raúl, França, e a Antenirina, França, Anos, Sinais, França, e a Antenirina, e a Antenirina, Há uma vez que o pessoal parece que o mais é A Pharisee é uma passagem. A retractação e a abuse de todos esses templos. E o growlado da sua casa. Aleluia! Ele tem um recordado e a gente topic. Ele tem que falar sobre isso e o povo querendo. Ele tem que falar sobre isso. 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 Ele tem que falar sobre isso para a gente. A gente fala sobre isso. NãoI, nãoI, nãoI. e está no arreglado. Muito obrigado. O que é o senhor? O que é o senhor? Obrigado. De onde chegou? Obrigado. Começou. Se você quiser ter deficiado, mas isso não pode ser o que você quer, mas você quer o que você quer Amém. 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 seukan um homem assim, ninguém quer dizer que o nosso coração, mas do que Citizen Menschen oferece muitas coisas. No corpo tem um homem, aleluia. Então nós vamos ensinarmos essa mensagem. É isso também é uma transmissão do mantra. Uma pessoa que lhe diz que não está a bautista, ela não está a bautista. A pessoa que não está a bautista e não está a bautista a bautista. Vamos lá significa que vamos te ensinar o que nos ensinaram o que nos ensinaram. Nós vamos te ensinar o que nos ensinaramos. Camus, né? Você pode pensar no surprisingly é o que você faz. O tempo que você faz fazer o que você faz hoje é que você faz. Você consegue usar o melhor. Você consegue fazer algo do que você faz isso, você consegue fazer isso assim? Você consegue fazer isso, você consegue fazer isso. é uma bíblia de atleta para a criança. É uma bíblia de atleta para atleta para a criança. É uma bíblia de atleta para a criança, e é uma bíblia de atleta para a criança. Nesse momento, ele é um artigo e um artigo. Ele é um fã e um fã. Ele é um fã. O que é o que é o que é o que é? Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. E a gente tem uma demora, eles vão lhe amar e eles mandaram. Eles vão lhe do mundo e vão lhe amar e amar. E eles andam morrer, para dar um boateiro e então derrotão, Tinha dinhada de pátia e atinhada de pátia, atinhada de velhomínia, atinhada de filhão e semanalmente a gente comér shuta. Não é que eles estãoàoando e atinhando o trabalho de espátia e não fossem muita vida. A galera não tivesse, ah, o que ele falou? O que é que você quer? O que é o que é o que é o que é? Nós somos da mãe e da mãe. Nós somos das mãos dentro da família. Nós somos de uma mãe. ae reana nasávada de sáau o tan sou o fanta te manda maço a tis karia van a fanta te manda nu we tu punyate tu luz a cantti saanak uti a vande manda te no ema malya vuto na rete O que é isso? O que é o que é o que é o que é o que é? Mandei no lerobu lava se. Nita andrema no teu atalua nenu nangataka li fava. Kandotika de hava na tenu iria tofuna. Aarta. Tambula tungyo no te no lefava kanangata no. Ande mantatman mea no. Saavde se. programadas is large, de 14 anos que se perguntou sobre todo o mundo. A partir do dia quando no dia arbumpou no dia. O que é isso? O que é o que é o que é o que é o que é? Amém. é fácil dizer que isso é easier também. Isso é muito importante. O meu Deus quer dizer que alguma coisa que você quer entender você quer dizer que você quer ver se você quer ver se você quer ver Então, você quer dizer. Se não se abençoe, não se abençoe. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Alguns grãos do que Deus possam demorar, o que Deus protegemos para�ense. Oh, o que Deus te interessa? Deus te protegemos os problemas em que Deus te protegemos. O que é que Deus te protegemos, é que Deus te protegemos os seus inimigos, Amém. Tumbo Ustam, Tumbo Ufaswamana, Andri Manta Maritia Nowa, Maeliza Tanya Amniasana Andri Manta, Rana Pavia, YAM! Aleluya! Inaraba tiki zimitibula chorabo kwa. Meluani ambila pilarakunti na Andri Manta, zerikulamitibula chorabo kwa. Inaraba tiki zimitibula 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 chorabo kwa. Alguém, quando você dá uma bela à teña, você não faz isso. Você está fazendo uma mancha de risco. Amém. 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 A gente que está abençada a uma situação que está acostumada, porque está o nosso pai ou não é? Ele é um pouco mais do que você está acostumado. Quando você está acostumado, você não está acostumado? Masо o que é isso é sólumão? O que é isso? É sólumão? É sólumão? Falando. Sólumão? Isso é sólumão? É sólumão? É sólumão? É sólumão? É sólumão? Nem sabe de que isso é sólumão. Esse é sólumão? uh... поэтому é um paciente. Eles colocaram um como sejam e dígamas. não significa pseudo, é um assomento, um assomento, um assomento, um assomento, então eu estou na WhatsApp, então eu não estou falando pseudo. Eu estou aqui, por enquanto eu estamos vendo o WhatsApp e eles estão lá, é Você não rentre esse dinheiro. Você não entra? Você não entra? É isso aí? Porque você não entra na gente, não entra no mundo. Os tios de vorãos... Os tios de vorãos... Os brasileiros estão no exame e fiz. Fique-se sozinho e fiz. Fique-se sozinho e fiz. Isso é feito esse grau? Isso é bom e a gente. O que você viu o complicatedê-se? Se이에i de nossas versões, mas ela não dira mais ela se avisa. Ela moťou como a milha, e não é salvo. O que você é como dizia反ar a uma batida e a sair. talvez seja a matemática. Mas isso se veja mais ela jáоло. others. O que dizemos? Seus amigos de Deus, vamos lá. Se nos morrer de Deus, vamos nos rastrar, vamos para o próximo vídeo. Veja a beleza de Deus, vamos, vamos lá, vamos lá. Não vamos lá. Não vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Se você diz a gente que se tenha medo de uma criança, uma vez que a sua criança. A pessoa homem tem que seatre-se. A pessoa émere de Deus e a mala de Deus. Agora você fala sobre isso. Então você fala sobre isso e faz esse mundo. Quando você tem que fazer esse mundo, se o irmos.. Se colocarmos no mundo, se calar no mundo, você puderára fazer isso. Não é isso. O mundo é assim. Todo mundo está vivo. Não há ninguém. Não há ninguém. Por quê? Quando ele diz que o nosso conto, ele não é um conto. E aqui, aqui. Tudo bem. e muitos não se tornaram, eles estão no mal, eles iam, eles vão ter no ízê, mas quando eles não se juntem, quando eles estão no salão, E assim te CHAKI, assim o nosso coração do povo do composto para ser um pouco do descipes. Assim, via as imensas, o nosso fãs o fãs. Quando a gente fala que isso é um pedaço de um pedaço de um pedaço. Quando o nosso corpo se chama de um pedaço de um pedaço. O que a gente já sabe. Mas enfim, não acredita que o pedaço foi todo. e a gente consegue autoconfilar esse trabalho e a gente consegue autoconfilar o quanto eu preciso é preciso o que eu fico com o trabalho o que você quer e eu? e se você quer na casa e você quer e eu? o que você quer e eu? o que você quer e eu? não sei eu estou aqui Então, nós temos a gente que ver. E eu não quero que isso, não vou. Então, eu quero falar. Não existe uma pessoa que faz isso, não é que eu não acredito. Porque o homem não se faz. Não se faz. Não há nada disso, não há nada. Não é? 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 nem aqui para ir lá. E se desenvolver vai lá. Então, vai lá novas. Mas não é que vamos lá. Então, se torna lá. Aqui nem? Quando eles estão trabalhando. Em nome do vídeo. Não há risada. Então, vamos lá, vamos lá. Então, você pode, assim, fazer você ver aqui, quem você é filho e pai? Você pode ir para mim? Você é filho e pai pai? Você pode ir para mim? Eu não sei. Você pode ir para mim porque eu tô ele para mim, você deve ficar aqui muito, Mas como você não consegue pensar, você vai para começar e fazer muito. Eu vou dizer que você consegue. Aleluia. Não tem nada, sabe que não. Não tem nada, sabe. Mas as vezes você vai. Quando você vai e que você consegue. Não tem nada. Mas não tem nada. Não tem nada. Isso... Tem uma opinião... Que deve, mudar ela! O que que é que l туда dares ou que... Ou parece um både lá fora a essa её ou f quantify, por que não dá uma tarefa estimada! Dizendo uma coisa mais comprida! Busa coisa celular... Tudo bem에서는 a admissão tudo ser pessoal! Lemocravela! Outra coisa que temos para cá고 Ela fala isso Então Além de car Zacchecs Nós temos aqui a sociedade Que isso, e esse que faz Mas os maridos são os da Sôlomão não fazem nada ainda, 1932 anos de 1864. Os dos são da Sôlomão. Os Sôlomão são fatosados. Os papos e homens. Os irmãos e homens fanciam. O nome do Kayseri do Maldonso e o Marco que compra esse nome. Nos espaços são miliardários para fazer miliardários. Então, o que é? O que é isso? É isso aí. Quando ele fala que ele faz rap americana e ele diz que ele faz rato americana ele diz que ele faz rato na rua ele diz que ele diz que ele faze ele diz que ele faz sozinha o que ele faz isso? X9 é isso que ele faz o que ele faz isso e ele faz isso o que ele faz isso As amérias falam muito forte Não dirá que não é sévê-lo, não dirá que existe limpeza na sede. Se descanso de mar e se fala, não dirá que existe limpeza na sede, não dirá que limpeza na sede, a se aloca em conta ... Semь o tremendo, percebam de que ele não manda. Por isso, ela já custa muito finte e que ele não conseguia mais não conseguia mais não conseguia. Se, poderá ter uma grande 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 grande. Quando ela está chegando. Quando ele está lendo, faz ela muito felicitou. Mas ela tem que tocar um óbido. mas não é difícil de fazer isso, se não? O que ele tem a por mais de 있죠? Ou como se é 1 miliard? Porque a gente não dá 1 miliard de terres? Mas nos últimos dias de trasezes foram divinos que eles não tinham que fazer uma grande peça, que eles não tinham essa por mais do que isso? Não adeus, não adeus! O que é que é queira mais um agora? Que isso é o meu pai? Então é só um bom que fica. Digo que o espaço é algo forte, porque o freedom eu comente a uma árvore, que o homem não dö. Tudo isso. Nós temos que sermos juntos e não nos atingir, nos atingir. Mas isso, quando o tempo, tem que sermos bem, se não se torne, se torne. Se torne. Se torne. Não, não. Deixa. e em festejo. Te manda a gente ouve. A razão, te manda a gente ouve. Se a gente fala de maneira a gente. Muita gente era uma pastela. Sabe a gente que a pastela saíra? Falei passar a minha filha. Falei a minha pastela. Falei esteipa. Falei ficar com foco não é uma filha. T stoicamos. Dizemos o mesmo. Other gente vai? O carregado fazer uma coisa. Eles vão embora com�Okia. Falae. O que as pessoas estão fazendo, as pessoas estão fazendo uma pastela. Falae. Falae. Ele É O Mas tudo custa a Já que se vê que é o pastor, hoje em dia... se vê que é o pastor, se vê que é o pastor construir o pastor. Pastor, ajude, eu não sou, eu não sou. Você não ia nas perdas. Como nunca mais é o pastor? Muitas pessoas se perguntam. Os pastor não são pensados em dia após o pastor. para dizer que não você está pedindo a uma vez como você mais como você faz o que você faz a uma vez não 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 você faz apenas a primeira vez Então, vamos lá, vamos lá. Se não tiver no Facebook, não tiver no Facebook, não tiver no Facebook. Não é muito bom! Não tem nada mais não tem nada. Não tem nada mais é que a gente fala, que é que a gente tem que fazer isso. Você tem que tratar a gente do NETASPÉR, Não vai ficar ligado. Isso fazemos uma pergunta e não vai ficar sem. Não vai ficar sem. Isso vale a pena. Quando você quiser fazer isso, você vai sair da gente. Você vai estar emก me. Você vai lá. Quando você vai ficar em Canarias. Você vai ficar em Cis.. Ele é um e des vamos, ele é a vir a parte de Deus e agora. Ela é bonitura, ela é a nossa parede. Porque, não se torna a pálida, não se torna a parte da terra, porque não se torna a pálida, não se torna a pálida. Se apresentou, você percebe que se faz um pastor pessoal. Quem é o aqui sou com Deus? Aqui está. Quando o carro quer ver com o carro, aš como que tem que ser o carro, de carro como o carro, porque a carro, é que é que govrime com o carro, ou então irá para a embarcação, que são cartões terceiras, A água e mais com a feta e com a feta. A feta e com a feta e com a feta. E as feta e com os apos estão todos nós. O que nos dizemos, nos dizemos, nos dizemos. Nos dizemos como pastor. Nos dizemos que é o nosso posto. Muitos são comidas que não estão comidas. Isso é muito bom, a gente tem que adquirir. Vamos lá em uso de um bígão. Agora temos que fazer isso. É um estçons de fazer, a vida mais não é, não é. Por isso, a tua vida, você não quer que a morte, você quer que a morte. Se não quer que não, você quer que a morte, você quer que a morte. Você quer que a morte, você quer que ela tenha criança. Se não quer que acima eu mais que a morte. e as pessoas, ou, se gente, ou, se... Eles estão aqui, de repente, não foram fechados. Eles estão aqui. Eles foram fechados. Nos 4x4 anos, quando eles foram fechados, eles falam que eles não têm fechados. o senhor se envolveu, dizia então, ele cortou acular o cheio de trem. Ele fica aqui, mas não coisou o senhor. Rua, a pera-luta aqui, na mesma forma, eu tenho um fão vela, sencente para você, mas não filho de sangra, não vai voltar a mim, não vai voltar a mim, mas não. Vou dizer a pessoa que cad� de uma coluna, vai nos preocupantes de não ter muito suficiente Por isso não. Você não ag Teu. Você vai negar a conta de vida, e o que você não vai. Não vai, não vai, não vai. Não vai, não vai. Convistindo quem... Que se vê os nossos mantos, que o meu amor nós não se derrchwem aquilo é só mesmo. Não é isso. Não é o que isso é. Vocês não vão ver. essa coisa é o que você quer dizer, ou se você quer dizer. Dizemos que é um pouco mais difícil. Você quer dizer, é isso aí. se torna a gente que está aqui e agora que eu vou fazer isso. Para mim, você quer dizer. Você quer dizer, você quer dizer, não é a relação. Seus filhos, nunca nos conhecem. Não podem ser. Não é assim, não é? Não, nem é? Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Mas ele propõe essa a honnidade Ei, eu vou fazer com meu filho E não pode fazer isso Elas são as pessoas nas doceiras Mas o que você acha que tem isso E ele acha o seu desejo Ele fala a sua mãe Isso fala a sua mãe Ei não têm o que o mais O nosso filho vai em 2 quilômetros Agora você pode fazer isso no sentido, mas o que você pensa, ela hoje tira a melhor vida. Mas a gente não pode entender que não há nada. Mas a gente não tem a ideia de que a gente está na área. A gente não tem nada, não é? Seus dias, a gente não vai. Mas a gente não quer que a gente tenha a ideia. E a gente vai dizer, Se não tem nada ou não é? Se não tem nada ou não é? Cardenas de pessoas americanas adivados já tinham estado com a alguém que falava. Sem nada de ficar congresso, mas faziais para que você conheça essa sua vida. Isso é ridiculizar as pessoas ainda. Eu já tinha um problema que não nos temos. Agora vamos, se você fazer isso, se você corresponde a outros. Não adivina os outros. Os outros demoram, É até mesmo que eles não façam corretas. Mas todos milhões de reais são iguais. Mas mesmo que eles estão apontando as pessoas. Aqui eles são eles. Somos todos. Elas podem ter mais. Então eles podem ter mais os coneir. Por que nós estamos chegando aos dos anos, não existe nada. Oh, isso é porque eu morro. Logo, você fornece o que está acontecendo. Serviço até hoje, mas resultados para o que acontece. Quero pensar em ter 10 anos, ou seja, Se você fornecer à vontade. Isso significa que não morro, e quando eles morreram na mão no arroz. Eles não são Rosie, mas ele morreram na cama, eles se amarram na cama, eles morreram no pé. Eles se erraram no baixo sobretudo na cama. Então, eles morreram sinos, pessoas que não sonharam. Eles morreram nos outros. Eles morreram no piso de rir. No Brasil tem mais não como o que esse que eu não vou a passar por. Não vou deixar a vontade. Tem que ver no botão ou não vai. Esse talon é como oerdão, oему tá? É assim que oЁdre não vai ficar bom. Não vai ficar que isso. eles não forem os fãs, só que assim for vem, eles não forem as coisas, eles não forem as formas de fazer isso, eles não forem as généralinhas, talvez quando você conseguir legal isso. Há uma routera, porque estamos fazendo em um terra com a terra, e como eles falam, Quando eles falam que eles falam, eles falam que eles falam em Israel. Eles falam em Israel Por causa que eles falam emulation, E o que eles não conseguem fazer, o que eles fizeram elas, nós não conseguimos. O que eles fizeram elas, as pessoas que não conseguem fazer. Mas elas não conseguem fazer, mas nós conseguimos fazer o que eles fizeram elas. O que eles fizeram elas, vocês conseguem fazer. Ai que dizer isso, não tem nada de dizer que o Papa não tem nada de dizer. Isso é que se torna a partir de lá? Porque não tem nada de dizer. Ele não tem nada de dizer. Isso é o seguinte. Não tem nada de dizer. A gente tem que fazer isso. Isso é o seguinte. Um médico. Não, 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 não. Não, 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 não. É o que você quer dizer, ou não, 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 não. Mas o nível de vida é tudo. Não. Não. A gente não vai ter um pastor, não vai ter um pastor, mas tem um pino, mas tem um carinho, mas tem um filho, não. É um pastor, que é um pastor. Você vê tudo aquilo que você vê. Você vê o que você vê. Você vê o que você vê. O que você vê o que você vê. Porque quando isso é... Eu tenho que dar uma coisa que você quer dizer... Eu vou colocar o cachorro, que eu vou colocar as criáveis... Como quando você não vai colocar as criáveis, eu vou colocar ele... você deixa as criáveis... Que dá uma coisa que eu faço com a pastel, que dá uma coisa que eu faço, mas um pouco da sua célulação, Você acha que se pode comer a uma grande coisa. A gente vai ficar com água e a água. A gente vai ficar com água e comer. Vem dar uma imagem aqui. Você vem com água e ver. A gente vai ficar com água e ver. A gente vai ficar com água e ver... Pelo menos de um arroz. Totalmente os suportes, o entanto faz poesia, a usada. Isso fazia-se todas as histórias, como vocês estão a ser um do final. Vocês não gostam porque são os povos filhos e não tem kommen a chance. Eles têm sido mais velhados no barro, não tem outro. Fazemos elas em todos os povos. na hora de trazer seja ali. Que eu consiga aqui. A gente tem que ir embora, e aí vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Alho e aí? I can目iauni como se concentrar hoje em risco Eles aproximam de um patrônio Eles foram vo knocking na internet Eles foram safados Eles foram colocados Eles estão Möglichkeitados de usar E eles só ficam aqui Aliou Aliangando uma coisa Osretivo Eles não começam a isso Ouvre na janvieria e a chão. Ouvre na janvieria. Ouvre na janvieria. Ouvres na janvieria. Ouvres no medo. No dia seguinte... Tem que se divertir. E... Então isso está com certeza. Ele tem que ver sua vida. Isso é uma coisa que eu não sei. Seis anos. Você tem que passar. Você tem que passar por tudo. Isso é uma coisa que eu não sei. se forneça. Se forneça, o teu filho, para que seja um homem, porque você quer morrer. Se forneça, onde você vai, é isso mesmo. Você quer se manter em Tiova, você quer se manter em Tiova, você quer se manter em Tiova. Você quer se manter em Tiova, o que é que é que você quer se manter em Tiova? A lenta é outra coisa, as lu idade ou não a condicionado porque não tem um motivo de成ação Nós processamos de ganhar dinheiro Nossa senhora, você sabe que a minha autonomia precisa ser pegada autónoma 32, ela vai fazer taxa autónoma 32, 15 como estamos na sua mão Você ouviu água brilhante a 20% mais diremos, você ouviu água brilhante, ou melhor eleチャンネル dele vai compadre! Quando você vê lá, você fala, você vai tentar должна ao lado também! Eu vou fazer happen магазinas mesmo? Um grande doutor não é que não pode ser morrido. Tem isso que crê que para mim, eu acho que não vou é que não vou fazer. Agora quando a gente a gente a gente não conta. A gente não está a gente não está a gente, não está na tua vida. Seu trabalho no telefone. Seu trabalho no telefone, não há nada. Você tem que ver isso, sabe o que é o que você tem? O que é, é o que você tem que é o que você tem que é o que você tem que é mais é o que você tem que é chegar longe? É isso que você tem. Souvenire de 1980. Hoje eu vou fazer isso. Eles começam a fazer isso. Eles ficam em voz wocam, porque eles estão em voz de 100 mil. Algarim. Láguas eles defendem a uma sua coluna, que nós dizemos a sua alheia. Quando eles aguardem quando eu aprendizamos a sua coluna, então ele aprendia a pesada com o alheia. Eles falam assim que o cara é a modificação de plantarousas para uma coluna. Mas não tem nada. O outro é o seu movimento. Ele morreu em casa, e o que quer dizer? Ele morreu. 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 Porque ele está se descoberta. Ele significanta e não conseguiu. Ele não estava crescendo. Mas ele não conseguiu. Ele não conseguiu. Ele não conseguiu. Ele não conseguiu fazer de lhe. Há seis milímetros de vidro, o único que se organiza é o ambiente. Há seis milímetros de vidro, o único que se organiza é o ambiente established. Nós estamos aqui. Que isso vai ser mais uma cria. Não vou viver com o que você fala. Você não sabe. Como a sua esperança. Se for fazer isso a gente. Se você passar aqui pra você. Se você não quiserá de ela, você vai ser pronta a uma situação. Se você quiser. Se você quiser literalmente. Não tem nada na vida. Mas não pode ser o que você não tem isto. Se você sabe. Um dos mais você diz que fica na vida, ou uma pessoa que não está emuneza. Você diz que não tem um pedaço para que a vida. A gente tenha um pedaço para que a vida, a uma pessoa que não tenha um pedaço para que a vida fê. A gente não pensa isso em risco para que a vida. Ele não precisa dar dinheiro para acabarниц. Ele jázzoupeu, mas nitidos... Não levou muito mais na família porque querendo tudo... para vê-lo mesmo a gente ia eerste abrupta coisa, que procurava em conhecer 10 anos. Mas é durante a minha vida, o meu Señor também disse no dia ela era a diferente. Porque o nosso tempo deveria estar fornecedendo tudo. Então o erro do seu berço foi feito mesmo, galera, os morreram nacionitantes. 3. 4. 22. 22. 22. pequenos doutores para o nosso grupo, como é que nos fazemos. Até mais. Desportes pondendo porque querendo conversarибasa. Se inscrevいる no canal. Se inscrever no canal e ativar no canal. No canal no Sodré não respondes. que elas são lindas do caminho. O mundo é um grande. O mundo é assalado. O mundo é um grande. O mundo é assalado. O mundo é um grande. O mundo é um grande. Como a gente vai perder? Nãolушка com a gente profunda na vida. A gente tem um junto com o mundo físico. Eu não sei como falando. Mas você já está aqui mesmo. Eles faram a exigência como a gente que tem uma cúcia e o futebol, mas os puntos não estão aqui no parук, eles aviam o que é tudo. Sim, mas isso aqui, está nos conversas, E eles falam que eles falaram que eles não precisam ainda mais não são 100 mil reais. Eles não falaram a gente, eles falaram a gente com eles, tem tudo, tem tudo. Próximo dia 10 anos, eu fui embora, e você já estava logo, eu fui embora, eu te viro. Eu te viro agora, eu fui embora e o tomou um tremendo feito, eu fui embora na minha casa, eu fui embora. O governo é não é digno Primeiro que o povo não é autêntico É que dizer o povo não é chinês Não é pra isso Nós vamos falar Que nós temos a doenção Para 0 Quando nós somos de 1,5 Nos dias Queimamente Para não nos apresse Não se pode Não se pode Não deveria ser mais enorme. Não deveria ser o nosso cavalo, nem a gente resta. Por outro lado eu imagino uma superداvível. Mas vocêRD, não deveria ter ninguém melhorado, Todos os que você não sabe passou, tudo que você acha melhorar agora. A primeira coisa que a gente que a gente não exige é uma pessoa e tenha acabado a uma situação Então tem uma vida mais uma pessoa que tem uma utilização da geração mais não é o automobil Então tudo isso? Então vamos aviso. O que você dizendo que você não vê que eu vou fazer? Não, mas ele não, eu não vou fazer aquilo e tal o avó ou não. Você sabe que o avó? Você sabe que o avó? Você sabe que as ruler, a voramente futuro. Ela deve estar na terra de casa. Você vê que você está fazendo isso. Eu não sei, não sei. Eu não sei que não sei, mas não sei. Eu não sei que não sei. Não sei que não sei. Um caramá que eu tenho, 500 mil no caramáplutas, eles não conseguem ter uma história, eles geram, etc. E é um 375, ou 350 mil e 600 milhões. Um caramá que eu tenho, eu tenho 30, 500 mil. Então, é isso aí. Há qualquer coisa que eu gostei, a gente tem deficiência com o tempo. porque há uma camada de coração, uma vida com a vida, com a automóvile. Se inscrevemos em 500 mil francs, em 1500 mil francs. Se inscrevemos em 1500 mil francs. Seu o carro vai para, o carro é foi que dizia, o carro é que dizia, o carro é que dizia, Ia a bus, se tem uma despensa, tenho uma despensa, a dozeira da automobile, eu tenho que ter uma mossa. Quando você tiver uma mossa, eu tenho que ter uma sensação casual, então eu tenho que ter uma brilhante, não sei... Mas ele no tem o grau de 4 milhões de reais, a gente não entendeu. A gente já tem 5 mil mortos e a nossa chance, a gente não tem o grau de 50 mil e nos colocásão. Mas tudo pode morrer com muita tristeza num ou mais completo e não ter o grau. Dizem que o grau de 50 mil e nos soluções. Você pode morrer em quase milhas. Você pode morrer em quase morrer. Através os homens, os homens ogres, os homens não tem mais um inimigo. O que mais il estes homens e um dos filhos em contra. Nos homens estão em pedidos. iemand na missão tenha ela e sua mãe ela só se faz a família acorda quando você está fazendo porque elas ... Quando você faz isso, você faz isso, que quando não faz isso, você faz isso, você faz isso. Você faz isso, não faz isso. Não faz isso, não faz isso, você faz isso. Essa é muito difícil. Quando ele ficou no vidro, ele teve que ser um pequeno. Ele fez isso até a 10 mil litros, não faz isso, não faz isso. algo assim ela disse, eu vizinho a 2005 lembrou, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem! Mes amigos, e a gente que fica com muito tempo, eles nos fatores são mesditas de 2005, eles usam em nosso trabalho com os outros , que o que faz o que é? Quando fazemos a minha mão para ver seu celular, não é que é isso, Eu te digo, meu Deus disse que ele estava quando estava no iroquendo. Ele disse, eu não consigo me dizer, eu sou um sustento, porque eu estou no breakfast de Deus. Ele disse, o que está o que eu estou pensando? Quando eu fizemos a um sustento, então ele disse, eu não consigo me dizer, eu não consigo. Ele disse, não a mal. Não tem bossa para não perder a mais de pensar como está no iroquendo. Pra que você pode ser construído sobre o seu pastorê, a um người que você não consegue fazer isso. A todo mundo pode encarar o seu tempo, eles sempre vão poder encarar o seu tempo, mas eles vão ficar apaixonada ou não estão com a propriedade. Porque tem uma intenção que eles vão fazer isso? Os professores não estão o seu tempo, eles vão ficar feito. Se você for alguém, um estil que você vai fazer isso, isso é um povo, eles vão fazer isso. Então você não faz singlemente em счёوس, não. Mas agora conforme a uma devise de uma novidade, tem 1억ha devise de uma centenação de milhões. Isso é. Não, eu não sei, não sei, não sei, não sei, o que não será? Não, não sei! Você que o dinheiro não vai, não é, não sei, estou aqui. À partenho, não há nada, para que não se venha. Se não tiver nada, não se venha. Então, se você tiver uma demanda, a pessoa é a saurura. Isso é uma pessoa que não tem uma pessoa que não tem uma matéria, se você não tem que não, não tem uma pessoa que não tem uma pena, você não tem um matéria, não tem um atingido. Isso é o seu tempo. Isso é simples, é que nós temos uma multívida artéria, Chegamos todos eles. Ele cadê tudo, tudo a uma tida, ele vai arrepender. Você vai virar um pouco mais não é isso? Qual é isso? Ele precisa pegar um tremendo, uma outra outra outra. Se inscrever no canal. Se inscrever no canal e receber no canal, você vai se inscrever a suöso e não esqueça de construir. Você já passa para todo o tempo, você vai sempre voltar ao canal. Ele diz que é possível ter nestações de hoje. Porque lhe atingirem de dinheiro e comer a face. Nosso que nós desenvolvermos, a gente, o transportamento, e pegar o telefone ou enviar o meu nome, eu não pergunto a suíça. Eu não pergunto e não pergunto. Eu pergunto, eu pergunto a suíça. e Jesus disse que estava comendo um sangue. A fazer sangue? A fiam não. A fiam não. A fiam não. Era multimilhada, era uma sangue e a pesada. Quando o Senhor entrou no coração, um sangue e sangue, como um mal e penna, eu me disse, eu me fava. Eu me fava com fãs, fãs, fãs e me falava. Diga-se a sua tata já tem um superpapá. Diga-se a sua tata já tem um superpapá. E então eu te lembro. Basta é muito mais rápido. E então eu vou te ver algo mais rápido em um milha-terça. Eles são 1.4 porque eu já faço mais rápido. Nós temos que dar uma coisa a dizer. Vive a gente que faz a coisa a dizer. E ele é ciúda. O que fazemos? Nós somos Deus. Nós temos isso? Vamos falar. Se você quer dizer, nós temos de uma pessoa que você não vai ao mesmo? A pessoa que você tem de uma pessoa que tem que trabalhar nos parecem. A pessoa que tem um espírito, a pessoa que não tem que trabalhar. A gente não vai além de ir ao mesmo tempo. A gente se vê. A gente tem que te vermos, o tempo vai fazer. Porque você não vai fazer isso. Porque você não vai fazer isso. Você não vai fazer isso. Você não vai fazer isso. Como você está nessa? Então, eu digo que o Diotor no minha, é um, 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 ele é um, é um, é um, é um, é. O que é isso é permitido? O que é? Mas o quanto il o que ele jogou, ele vai pra tudo. Se ele quer que ele não vai ser feliz, ele vai para fora. Mas isso é o que eles vão para fora. Tudo certo. Não sabemos nós ainda que nós vamos para fora da áfrica. Mas os males deixam assim. Como quem era a gente, aquele que a gente fez a gente. Seu quito que isso fosse Barriã. Isso é o que Deus lhe entende. 3 milhões. Deixem-se de volta. Eles não ficam passando. Centro de novembro dizas de cá. Você vive o seu filho e morre. Você vive o seu filho. Neste número 31, 19. Neste número 31, 19. Neste número 31, 19. Ora, ali há uma situação que fica à casa com uma pessoa com uma pessoa que tem que irá estar com uma pessoa com uma pessoa com uma pessoa com mais uma pessoa com 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 todos os cerdos. Os publicam. Eles já ficam na vida de uma pessoa com um lugar muito complicado com que na casa se é realmente kem duvido pra fazer sozinha. E assim como as outras pessoas que estão fazendo uma forma de ser títulos mesmo, como se o preceu com a vantar, mas em senhores, em relação a todas as pessoas que estão nos escurras, mas de vida de cada um potência de todos os serviços, mas de vida e amostra em suas chances muito, porque estamos fazendo uma vez mais todas as pessoas que o mundo sempre sempre estão criadas, O clube de Noura não vai entender, então você vai falar sobre isso agora, ele vai fazer aquilo aqui não. Então, ela sempre vai fazer isso para nós, ele vai fazer aquilo agora. Porém, eles vão falar no começo da terra se torna a água, tem um só, 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 só e tudo. na verdade nós ainda somos a papo desde que o filho que a mulher ela 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 fazrem a vida era um gato de forma que eu era um ela te chamava ela não colou nas pessoas oi eu tos os E ainda não. É um atinnante terá a gente no mantra. A gente não tem nada. Tem que se apazassem. A gente se apazassem. Talvez no mantra. Parece muito mais sempre que a gente no peste e ir embora. Quando tem sexuí essa luta. Não há um pouco de gris de um amigo. Quando o homem fazia uma pessoa que fazia uma pessoa em casa, que era um dia que ele fazia uma pessoa que fazia uma pessoa que fazia um problema. Ainda assim, a pessoa que dizia que ela não fazia uma pessoa, ela dizia que ela fazia uma pessoa que fazia uma pessoa que fazia outra pessoa. Na casa deles morar, morrer em亞, morrer em paz e morrer. Paz é nascida, ich quale o Senhor são mal? Isso é que não é o café da minha escola, não é que o Lyia quer dizer. Não é que nem o Lyia quer dizer. Não é que não. É que eles semológam rir. É que eles não seriam uma transgênção, pode ser bom para a demanda. É só que você desina 2, que você achou na verdade. Se você acha que você não consegue passar de din지를 apenas antigamente? Do mundo como você quer esse lugar de uma espécie de vontade. A gente vai começar a dizer a todos os mais importantes. Como você já consegue a dizer, a gente vai me dizer. A gente vai dizer é que a gente não consegue fazer uma espécie de vontade. Não, 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 não. Que parecia essa fita na minha vida. Enquanto isso entra na minha vida?" E isso fica lindo! Regra a todos nós que a gente não tinha feito isso. E quando se tiver alguma coisa, que faz muito tempo. Pensa alguma coisa? A gente não se sente muito assim? A gente não escreveu, a gente não quer dizer nada. Menü que a ajuda. Mas são salfestores. Não deixam se sentar. Não aplicam sua para ver outras coisas. E que você pode ter gostei. Quando vocês ficarem aqui. Vão me ver. Addir um pouco. Fá. Pense. Você não pode entender o que é isso que você precisa de esse trabalho. É o número 32, desde o número 18, mas não vivemos. Mas não vivemos com o que nós estamos entendendo que o nosso trabalho está no arreno. Eles não falam, mas amigos que estão falando, Eles não falam, mas não falam agora. Isso que Deus falam, Não falam agora, Agora fala, Não falam agora, Não falam agora, Agora fala, Isso é professor, Esta naquita é uma pessoa, Ela fala, Seja com uma espécie de fogo, eu não me acho acho que é o meio fruta, o nosso trono é mistério. Eu tenho uma espécie de mistério ter, você tem uma espécie de mistério ter. Eu posso mostrar o que? Não, eu estou aqui a espécie de uma espécie de uma espécie de fome. Pelo menos cont what I am fazendo aqui está aí, ele vai me dar muitas minhas espécies de manhas do mundo. A pessoa diz que você faz mais que ela será um accidentel mesmo para a rapida. Essa minha opinião. Essa pessoa que não faz mais que não fica mais muito mais que não. A pessoa que está em mente em retainedia, a gente das vezes o conhecimento? Isso acontece em todos os anos? Quem é isso quer? Tem no conhecimento. Quem é realmente está realizada a a doença quando eles chegaram na saúde. Sa que você não se sente muito mais precisa... Pois ela diz que a gente pode vir aqui e não fazer uma coisa que não fornevemos, não quer dizer que não tem muita coisa que não tem. Se você não consegue, eles precisam, não quer dizer que ela não faz dinheiro à vacância. E você não conta como você não faz dinheiro? Não, ele toma... Isso é um faiat real. o conhecimento Associação gera o uso de pessoas que vão estar no entanto. Se você não consegue fazer isso, você consegue estudar isso. Elas pessoas estão falando antes do trabalho, desde 34 anos. O que você acha? o problema Quando o meu filho é o meu filho, eu venho a ele, do meu filho, do meu filho de novo. E elesustaram o seu filho, mas não tem o filho de novo. Porque quando vieram na paz de fogo, cheio de novo que viveu e não tem nada que fazer. Eu digo muito, mas eu também perdo que não tem nada. Eu falo muito e isso que eu falo. Não é isso tudo. Não é isso tudo. Só se pade uma coisa mesmo nos rios. Mas vai para o cantante. Mas vai para as pessoas que me a dica, Os pedidos de me ajuda a dizer que não falam. Os pedidos são diretores e disseram que não tindemzetelos. Eles falaram. Eles falaram com 13�, mas ela não tem policiais. Ela dizia a polícia. Ela dizia que não a gente liga. Ela apenas não criou que não o preço. Ela já dizia que os pedidos são bens. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Isso é assim. Não, você não é? Não é? Não, não é? Agora, fomos ali, deviam ter uma arma de mão que eu tinha que ser uma arma de mão, inclusive uma água de barrosa agora, e tudo bem, é isso aí, e o42 de uma vida agora 荒 birluzes meuア arrumava aléloya como fui atle car clues por um vocês o v um ou port也是 a viagem de Tungaiana Quando as enviadas as enviadas as enviadas das enviadas Não temos que ver com a viagem Quando as enviadas as enviadas são sonhas, não é só um filho, não é só um filho Na sua gente não consegue viver com isso, mas não perde a vida. Tudo bem, por que eu odeio para mim, eu ainda posso dizer que nós temos uma saudade. Eu tenho feito com essa saudade, mas eu não posso dizer não, eu posso dizer que nós temos uma saudade. Eles dizem que não fizemos a marinha, mas também fizemos um grosse marinha aqui. Eles dizem que tem tudo isso de século, os fariseu, com o balanço e não saíram. Mas então você caiu no meio, na'Toa, não fica num lugar. Você sabe o que Jesus conhece. E isso é o que Jesus não fala. Ele diz que isso não sabe nada. Bem, o que você olha? A nossa casa e a ranar. Olha o que você acha também. Eu estou com de mim mais isso tenho, mas a gente ver isso vou ficar bem certo. Vocês isso lhe responde sobre body e caminarem, não há vão nos motos? Vocês não别am嗑-h nem que brilha écological? Não dá uma阿s". Ou porque você não consegue falar? Porque você consegue falar. Você tem o tamanho. Você tem o tamanho. Você tem fora. Você tem que falar... Você anda falando assim? Assim você pode falar. Falando para você? Se o que você quiser, eles estão empezando a fazer isso. O que é isso? A gente tem que tirar a ele foi e fazer isso . A gente também quer que ela ganha de uma pede ou não para ser do pessoalmente. Mas ela ainda faz isso porque não é assim. Mas não é necessário? Se não se é necessário apenas para aquilo, mas vamos para isso. Não é necessário. Se Deus nos morta e desce going? Não é necessário, não é necessário não ser feito. Mas não é necessário? Enquanto morrerão, morrerão. Se é necessário. Se for andar, todo mundo morrerá para o que ele morrer... Emカ rer é o mesmo bairro, é um exercício as imaginas que vêm no dinheiro. Vigilão está sabe nada. Não tem consciência. A lógica é o que é preciso e descer? Quando tem t ducks eни tem abundância. oração de turma e Basądshia, para que Jesus conheça a sua vida, Ele diz que ele está a��te. Agora você vai com que você faz parte do homem que deve sair, você faz parte do homem que deve ser o homem inteiro. Agora você vai com que deve ser o homem inteiro, mas que o homem é que deve ser o homem inteiro, As wordingas, as amusing coisas keeping in bed o Big pea revedência do que por isso. Por isso de repente você não desempenhar este tipo. Mas nós anos a ir agora mesmo assim. Quando seus arrivedes no marinho, muitas vezes a mosquinhos querem acharterm 저는 ela do que você 안 aperço. Sim. Agora vai assim fazer uma pausa. Não tem um pedacinho aqui para um pedacinho. Não tem um pedacinho que deus porque eles podem pegarpagem no jube da casa. Eles falam assim que eles acabam de pegar o pedacinho. Eles não têm dinheiro da escola, não sei se vê que a gente não vai. Não tem jeito, não é assim? Se você não quer ouvir, convivir... ...Você não quer ouvir? Você não quer ouvir? E aí, o que você quer dizer? amém porque o tempo traga e o que eu vou? Não é só a ver, só a ver. É só um milhão. Aleluia. Nós vamos fazer isso. Mas não é possível. Nós vamos ver que nós vamos fazer isso. Porque nós vamos fazer isso. Nós vamos fazer isso. Nós vamos fazer isso. Aleluia. E aí? Ele vai fazer isso. Então Neste parte do que você desenvolvemos Então você tem-se de dançar Então você vai gostar Então se faz o ensino A gente quer dizer a gente pede uma alça e ai fios da nossa glória Aleluia! Você já sabe que a gente se chama dealyse A gente te vê num momento E é isso que você quer dizer Agora depois, o pessoal Erika e o pessoal E você quer dizer Obrigada. 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 Então, vamos lá, vamos lá. Certo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que é isso? Eu tenho um boba, e eu não sei se não é? Eu não sei se você não é? Eu tenho um boba, um boba, uma coisa muito grande. Eu tenho um boba para a gente, um eu não sei se eu não sou o que eu fiz. Eu tenho um boba, um boba, um boba. Eu tenho um boba, um boba, um boba, um boba. Aleluia. Aleluia, meu Deus, meu Deus, Então, pois devem se apresentar. Para não ter deus. Para não ter deus. E quando a gente fala em uma palavra. Aleluia. Quando a gente fala em uma palavra. Você pode ter deus. Na verdade. E se diz. Você pode ter deus. ... Reduz o salário da Bauda! Acesse a sua dica e a sua palavra. Doutora, tem que passar a sua palavra. Acesse a sua palavra. O salário é a palavra que eu falar. O que é o Senhor Jesus Cristo? e a reír-se que não atentir-te. Aleluia! Aleluia! Amém. 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 para não entender a desceras de mim. A descerra de todos os dias está fazendo isso onde está. Agora eu estou fazendo uma descercavação, eu estou fazendo uma descercavação, porque não está muito mais a descercavação. Amém. Porque as casas e as pessoas são doidas que dizem que você não está. Como a pessoa dizem que dizem que faz mais que faz a de mim. Porque simplesmente se faz mais não é tão feliz e não tem como é que faz além de você, Não tem ali e que faz mais que você não tem. e não tem a ideia de que o povo não existe. Quando o povo não vive, ela não vive. Quando a gente vive, ela vive em uma vida. A gente vive em uma vida. Criança deve ser uma vida tão grande. Não, 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 não. Não há nada, não há nada. estamos no menos agora. Todos nós conhecemos-nos nossos alas. Nós somos eles. Você não faz nenhum problema. Nesse jeito nenhum. Nesse jeito, nós termencemos. Nós estamos fazendo coisa para nós. Nós temos uma vida apresenta. Nós temos um jeito. Nós temos um jeito. Nós temos um jeito de fazer isso. Nós temos um jeito. Nós temos um jeito. O que é isso? Eu vou fazer a sua palavra. Só que nós vamos chamar de Domingos. Mas sinto-o. Muita gente na parte, que o Pai participa do que eu faço. Mas, se você comeu nesse barato, fornei meu pai. Mas, se você me ama, não me lembra a gente interlí-se em Domingo. É isso que você vai fazer uma cafinha, se você vai beber uma coisa com o seu dia. O que é que eu fiz na Itumac? Eu fiz um que fazer isso, um que você faz com a ideia de ser uma história. Não sei se não afirar mais. Mas não sei se não, é que é a paixão sempre a gente. Nesse momento, você faz isso. Se gente quando eu fale, você fica para a vida, você vai fazer isso mesmo. Você faz isso mesmo. Faça uma seria. Amém. 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 Eu vou te dizer que eu vou te dizer, 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 eu vou te Obrigada. A gente não vai ficar com a gente, mas não vai ficar com a gente. O que é isso? É assim que eu tenhohrado o Id 맞는� direito do pegue, Aqui eu tenhoixos do Aleluia. Amen. Aleluia. Aleluia. Amen.